e fala meus amigos do youtube tudo certo com vocês eu espero que sim é o vídeo de hoje eu vou falar sobre emprego aqui em gramado deixa eu botar aqui botar aqui na no suporte pronto tá no suporte só ajeitar aqui já derrubei o telefone né eu vou ir no mercado agora eu vou comprar um refri pra gente porque eu tô fazendo um peixe no forninho o peixe que eu ganhei da minha avó ela já falou né não vai se acostumando e daí eu vou tô fazendo no forninho ela deu as batatas junto daí já rapaz já fiz um eu vou mostrar ali pra vocês a hora que eu voltar tá no forno já tá quase pronto já é bom tá falando falar de emprego né o pessoal não me conhece chegou aqui agora agora em janeiro fechou cinco anos que eu tô morando aqui tá e eu faço blog do dica pra quem tá vindo morar pra cá é tenho vários tipos de vídeo aqui do conteúdo aqui pra caramba tem mais de 140 vídeos hoje já e eu vou fazer um vídeo amanhã falando sobre essa semana ainda né falando sobre o cartão de crédito pré-pago né porque eu tenho um vídeo meu da amazon como tem amazon prime sem ter cartão de crédito eu vou botar aqui a imagem para vocês print da tela tá é esse vídeo ali tá com mais tá com quase 12 mil visualizações e é um vídeo recente e é um vídeo tendo muita visualização né e eu vou pegar e vou vou explicar porque o pessoal comentou muito lá embaixo e tal sobre sobre como ter esse cartão e tal se o mercado tá aberto aqui tá fechado esse aqui tá fechado tá vou ter que ver outro mercado fazer a volta aqui é hoje é domingo tá gente então domingo realmente tudo fechado tô com a minha máscara aqui para poder entrar dentro do mercado sem encontrar o mercado aberto também né é e eu tô sem cinta agora que eu me toquei vergonha com a sociedade e eu tava falando do do da amazon né mas daí vou explicar porque é do mercado pago inclusive se você quer ter um cartão de crédito pré-pago para poder ter amazon prime é netflix qualquer outro outra plataforma de vídeo de filme e tal vou deixar o link aqui do cartão tá porque eu não tinha na época não tinha perdão de crédito hoje eu já tenho graças a deus é para poder utilizar para fazer o olhar os vídeos da da amazon né vou deixar o link da amazon aqui também lógico né para vocês é mas o assunto no caso agora é sobre emprego tá é gente tá complicado tá teve um rapaz que chegou aqui na cidade faz uns dois dias três dias mandou mensagem perguntando sobre emprego aqui gente é bandeira preta a gente tá uma bandeira uma pandemia bandeira preta a cidade está fechada é tá perigando da lockdown tá então não é uma uma momento bom vim agora gente não é não adianta ele veio vai vai ele veio da da cara tapa assim mesmo ele veio na cara e na coragem vamos dizer bem assim né porque realmente ele tá sendo muito corajoso em vim agora porque eu não conheço a situação dele mas provavelmente ele tá numa situação complicada então ele deve estar ele tem os motivos dele né para poder ter essa atitude né de de pegar e meter a a cara tapa assim na cara e na coragem né é então gente não vem não vem agora não 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 indico isso para vocês para vocês virem agora porque realmente agora não é uma situação não dá situação boa eu de uber tô fazendo muito pouco dinheiro é nem olha nem para pagar as contas não tá dando tá não tá dando dando novidade aqui no canal vai ter novidades aqui no canal logo logo é então eu preciso também que que vocês sigam o instagram do conexão ponto gramado para isso acontecer tá é seguir seguir também o meu instagram que é lazaro tadeu antunes e é isso gente emprego agora quem tem tem quem tem tem tá quem não tem não vai conseguir tão fácil é infelizmente e e quem tem ainda tá perigando perder o emprego gente porque tem restaurante está fechado que não tem nem de livre sabe é uma coisa que é é muito novo para alguns restaurantes né esse negócio de internet é atualização aí no no mundo né digamos assim a internet já tá aí faz tempo o pessoal está fazendo dinheiro aí faz tempo né através da internet mas ainda assim tem poucas pessoas que não conhecem essa esse negócio da de fazer dinheiro na internet né mas é isso é o vídeo era esse era pra falar mesmo sobre essa situação de agora sobre o que fazer vim ou não vim eu aconselho esperar é mais um pouco sabe é teve inscrito que veio morar aqui agora eu fiz a consultoria pra eles e tal é início da bandeira preta então tipo assim cara é muito complicado é a pessoa vim tava de boa e tal e e agora já não já não consegue mais se se virar sabe não tem muito o que fazer não tem nada que fazer na verdade é se a pessoa tem uma outra tem uma renda assim tipo sem precisar procurar emprego ainda até vai sabe se tem uma empresa e tal mas quando não tem meu amigo é foda velho é complicado pra caramba também tá fechado o mercado e tipo assim gente é isso é o vídeo era esse mesmo era para falar esse pra vocês e dizer que não dá para vocês vim aqui agora não é uma boa hora né eu quero que o pessoal que me acompanha aqui no YouTube é tem a compreensão aí se quiser vim eu só tô dando uma ideia tá gente se quiser vim venha mas não vai ser fácil não tá é e se e o meu conselho mesmo é esperar né esperar mais um pouco se tá feia a boca realmente cara fica onde que tá não adianta não adianta velho tá mas é isso espero que vocês tenham gostado deixa o like aí no vídeo compartilha com o amigo que tá falando em mim morar para cá tá certo é esse não é o momento infelizmente tá valeu a gente é o peixinho e o refri a eu não gosto quando queima assim ó fica queimado se eu perco tudo ó mas tá bom tá bem temperado show de bola e a saladinha da horta que vou mostrar pra vocês também olha aí ó eita tá com solzão vou entrar no arte aqui ó e o sol tá muito forte mas que tem cebolinha que tem pimentão verde aqui tem o alecrim se não me engano é tem só assim aqui Eu tenho que plantar mais Os alfaces eu plantei, ficou muito junto Vou ter que separar Ali eu tô botando orgânico Vou comprar mais terra e botar em cima Esse aqui eu não lembro o nome agora Mas é de botar na carne Eu tenho que botar uma estaca aqui pra levantar Porque ele tá caindo E esse aqui eu não lembro Mas foi a Nadine quem plantou Mas é isso aí E eu tenho uma abóbora gigante